Para entender o tema repartição de competências, é muito importante entender em um primeiro momento como foi a formação do federalismo no Brasil. A gente já estudou isso lá em Organização do Estado, mas só para ilustrar e para entender um pouquinho melhor esse tema, a gente tem que a federação pode ser por segregação ou federação por agregação. Federação por segregação é aquela em que o poder migra do centro para a periferia, ao passo que a federação por agregação, o poder político migrou da periferia para o centro. Então, quando a gente estuda o federalismo, o que a gente está estudando nada mais é do que a distribuição geográfica do exercício do poder político. Nesse contexto, federação por agregação é aquela em que existe uma migração da periferia desse poder para o centro e federação por segregação existe uma migração do centro para fora. E por que isso é importante? O Brasil é uma federação por segregação, ou seja, existia um poder concentrado no império e no federalismo isso foi espalhado, migrou para fora, para a periferia. Quem entrega o poder nesse contexto, sempre assim, quem entrega o poder, entrega com parcimônio. Ele não entrega todo o poder, ele entrega, mas de forma a concentrar em se resguardar. Para você, o maior número de poder. Isso é importante você entender nesse primeiro momento, para você entender que em repartição de competência, o maior número de poder no Brasil acaba ficando concentrado nas mãos da União. Então, esse é o primeiro ponto que precisa ser compreendido. Nos Estados Unidos, existe maior autonomia dos Estados, ou seja, existe maior poder na mão dos Estados justamente porque o federalismo deles, quanto à formação, é um federalismo por agregação. Em 1988, também é importante observar, o Brasil sai do modelo de federalismo dual para o federalismo de cooperação. No federalismo dual, há uma separação rígida de atribuições entre os entes federados. Em paralelo, no federalismo de cooperação, existem competências comuns e competências concorrentes. Também lá no tema organização do Estado, que a gente já estudou, a gente explicou que existe autonomia da União, autonomia do Estado, autonomia dos municípios, autonomia do Distrito Federal. O ente soberano é a República Federativa do Brasil. E por que é importante lembrar disso? Para consignar que não existe sentido falar em hierarquia entre lei federal e lei estadual, entre lei estadual e lei municipal, cada ente é dotado de autonomia e vai legislar com base, no princípio, na ideia de preponderância de interesse. Então, por exemplo, legislar sobre serviço de transporte público internacional e interestadual, ou seja, entre estados, cabe privativamente à União. Já, se for para legislar sobre transporte intermunicipal, entre municípios, vai caber aos estados. E por fim, se o transporte, se a legislação versa sobre transporte intramunicipal, ou seja, dentro do município, vai caber a competência de legislar sobre isso, vai caber aos municípios. A gente passa a estudar agora espécies de competência. A competência, ela poderá ser legislativa, também chamada de competência material, está lá no artigo 22, 24 e 30 da Constituição Federal, ou pode também ser uma competência administrativa, que está lá no artigo 21 e 23 da Constituição Federal. Para alguns doutrinadores, a competência também pode ser exclusiva ou privativa. Para a parte da doutrina, há diferença entre essas duas competências, exclusiva e privativa. Segundo essa doutrina, a competência exclusiva seria uma competência indelegável, ao passo que a competência privativa seria delegável. O problema é que há casos em que a Constituição usa o termo privativo em competências delegáveis. Por exemplo, o artigo 51 da Constituição Federal fala que compete privativamente à Câmara dos Deputados. Aí vem, inciso 1, autorizar por dois terços de seus membros a instauração de processo contra o presidente ou vice-presidente da República e os ministros. Evidentemente, essa competência é indelegável, muito embora a Constituição utilize o termo privativamente. Por isso, quanto a esta classificação, é preciso ter cuidado em razão da falta de técnica do legislador. A competência exclusiva da União vem elencada lá no artigo 21, ao passo que a competência privativa da União vem no artigo 22. A competência privativa do município está lá no artigo 30 da Constituição Federal. A competência concorrente, por sua vez, vai estar lá no artigo 24. E a competência comum no artigo 23. Isso aqui é só para localizar você na Constituição Federal. Os Estados possuem competência remanescente. É o que sobra. Está lá no artigo 25 da Constituição Federal. A Constituição Federal aponta só dois casos em que existe competência expressa do Estado definida na Constituição. Aqui é para tratar sobre o serviço de gás canalizado, vedada a edição de medida provisória. Isso está lá no artigo 25, parágrafo 2º da Constituição. E também está expresso na Constituição como competência do Estado a criação de micro-regiões e regiões metropolitanas. Está lá no artigo 25, parágrafo 3º da Constituição Federal. A gente passa a estudar agora as técnicas de repartição de competências. Então, a gente tem repartição horizontal de competências, repartição vertical de competências. Como funciona isso? Repartição horizontal de competências é uma técnica que entrega atribuições que são próprias de cada ente. Tais competências são realizadas de modo isolado. Então, haverá uma distribuição fechada de competência entre os entes. Cada ente vai ter a sua competência específica. Ele não vai dividir essa competência com os demais. Observa que nessa repartição horizontal de competência, não existe subordinação ou hierarquia entre ente e federado. Cada ente tem plena autonomia para exercer a sua competência quanto a uma determinada matéria da Constituição. Então, de fato, existem atribuições que são próprias de cada ente nessa técnica de repartição de competência. Essa repartição horizontal de competência é fruto do sistema norte-americano de repartição. Nasce com a Constituição americana de 1897 e surge no Brasil pela primeira vez com a Constituição de 1981. É importante observar que com os estados permanecem as competências remanescentes. O que é uma competência remanescente? Competência remanescente é aquela que a Constituição não atribuiu expressamente à União nem aos municípios e não é vedada pela Constituição. Então, é o que sobra mesmo. Não sendo uma competência do município, não sendo uma competência da União e não sendo proibido pela Constituição, então é competência dos estados. Repartição horizontal de competência vai dar origem ao federalismo dual. Que, como a gente já estudou lá em organização do estado, esse federalismo dual é essa rígida separação de competência entre a União Federal e os demais entes federados. Em contraposição à repartição horizontal de competência, a gente tem a repartição vertical de competências. E aqui, dois ou mais entes atuam conjunta ou concorrentemente para o mesmo tema. Então, enquanto lá na repartição horizontal existia atribuições próprias de cada ente, ou seja, uma distribuição fechada, aqui existe uma atuação conjunta, concorrente. Então, essa repartição vertical de competência, ela acaba sendo uma técnica que distribui as competências para serem cumpridas em conjunto, em regime de parceria, e a doutrina também chama de regime de condomínio legislativo. Essa técnica de repartição vertical de competência, ela tem origem no direito europeu, mais precisamente ali na Constituição de Weimar de 19, de 1919. No Brasil, ela tem início com a Constituição de 34, de 1934. A repartição vertical de competência, ela não dá origem ao federalismo dual, ela vai dar origem ao federalismo de cooperação, também chamado de federalismo de integração. E por isso que a gente não pode chegar à conclusão que o Brasil adota só o federalismo dual ou só o federalismo de cooperação. A maioria da doutrina defende que o Brasil, ele adota o modelo de federalismo dual e cooperativo. Então, ele adota os dois a depender da técnica de repartição que vai ser observada, se é horizontal ou se é vertical. Dentro da repartição de competência vertical, o que se observa é a preponderância de interesses. Então, é aqui nessa técnica que a preponderância de interesse ganha destaque. Observa que é preponderância, pode ser predominância também de interesse, alguns doutrinadores chamam assim. Mas é importante você se ater a essa palavra. Por quê? Porque não existe interesse exclusivo, existe predomínio de um determinado interesse. Então, por exemplo, se existe interesse local, haverá também interesse regional, isso é evidente. Então, como é que a gente vai fazer essa análise? Da seguinte forma, para o município legislar no âmbito da repartição vertical de competência, deve haver um interesse predominantemente local, em detrimento do regional. Também no âmbito da repartição vertical de competência, a gente precisa observar que existe a possibilidade de delegação de competência legislativa da União para os Estados, e aí, desde que respeitado o requisito formal, o requisito material e o requisito implícito, está lá no artigo 22, no parágrafo único, diz o seguinte, que depende de lei complementar, esse é o requisito formal, poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas, Então, tem aí o requisito material das matérias relacionadas nesse artigo. O requisito implícito é uma proibição de se criar preferência entre os entes federativos. Então, se você delega a matéria para um, você precisa delegar igualmente para os demais Estados, para evitar também diferir o pacto federativo. Dentro da técnica de repartição vertical de competência, a gente pode ter competência comum e competência concorrente. A competência comum é uma competência material administrativa e cumulativa. Ela é cumulativa, pois todos os entes atuam, sendo que a atuação de um não impede ou limita a atuação dos demais. E a competência concorrente, por sua vez, é uma competência legislativa e não cumulativa. Trata-se de uma competência não cumulativa, pois existem limites previamente definidos para a atuação concorrente. Dentro dessa competência concorrente, a gente tem o seguinte, a União vai criar as normas gerais, ao passo que Estados e Distrito Federal suplementam as normas gerais firmadas pela União, para atender as suas peculiaridades. Então, trata-se do que a gente chama de competência suplementar-complementar. E é importante observar também que, caso a União não edite normas gerais, caberá aos Estados e Distrito Federal legislar nesse caso. A gente chama isso de competência suplementar-supletiva. Então, lá em cima tinha a competência suplementar-complementar, e aqui a gente tem a competência suplementar-supletiva. Essa está lá no artigo 24, o parágrafo 3º da Constituição. O dispositivo diz o seguinte, Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender as suas peculiaridades. Significa dizer que os Estados e Distrito Federal, nesses casos, exercem competência legislativa plena. Na hipótese, contudo, de, em um momento posterior, a União editar alguma norma geral, então essas normas gerais acabam suspendendo as normas estaduais contrárias ao novo texto. Está lá no artigo 24, o parágrafo 4º, essa disposição. Os municípios, eles poderão, assim como os Estados, suplementar a legislação estadual ou federal quanto a assuntos de interesse local. Está lá no artigo 30, inciso 2 da Constituição. É importante observar que o município não está no rol do caput do artigo 24 da Constituição Federal, que trata da competência concorrente. Contudo, ele também tem competência concorrente. Então, precisa tomar cuidado que, embora ele não esteja ali no rol do artigo 24, ele tem competência concorrente, sim, conforme pacífica doutrina em relação ao tema.